Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas Vermelho de tanto chorar Caminha mesmo navio Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de cor É perigo Com essa dor no teu peito Saiba pra tudo Tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você A cor Somente ele pode mudar tua história Apagar o teu passado Libertar teu coração Hoje é seu dia Tudo vai mudar O choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar A felicidade A felicidade Ela vem Ela vem Chega de cor Chega de cor Pode mudar Pode mudar Pode mudar tua história Apagar o teu passado Liberta teu coração Liberta teu coração E hoje é seu dia Tudo vai mudar O choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar Eu quero acreditar Que a felicidade Ela vem Ela vem Para ficar Ela vem Ela vem Para ficar Ela vem Ela vem Congemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Seu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui Estou de novo aqui e quero o Seu poder Eu quero o Seu poder Eu quero o Seu poder Estou de novo aqui e quero o Seu poder Molhar Molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar Neste lugar De tempestades e bonanças Não temo mais um das eventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande O mar é grande, é só pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus que prometeu Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca fé Se teu joelho Se teu joelho está no chão Não sabe exatamente Não sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando quando esse dia Ai, 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 ai Por mais que hoje você não esteja Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou dói em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se erguer Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus tá lá de volta, tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas o nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Numa cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar Suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Chorar Sofrer Se é um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixa Jesus Cristo Entrar no seu coração Pra que Deixa Jesus Cristo Entrar no seu coração Pra que Chorar Pra que Quem nunca pensou Em desistir Em parar Mudar Todos os planos De uma vida Deixar 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 Tudo pra lá Quem nunca cogitou Sair de casa Abandonar 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 Os sonhos No caminho Como folhas secam No vento Sem direção Virar Um andarilho Às vezes As portas Se fecham Às vezes As lágrimas Se apagam E o que se perde Não volta O que fazer O que fazer É quando No fundo Do poço Perguntas Ficam Sem respostas É quando A vitória Não chega E se conhece A derrota O que fazer O que fazer É adorar É adorar Quando Deus Não responde É adorar Quando a dor Te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar É adorar No dia No dia Do luto Adorar a Deus No vale Ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar É adorar Quando não há Recursos É adorar É adorar a Deus Quando lhe Faltar Tudo É adorar É adorar É adorar É adorar Sem amigos É adorar Por perto É adorar Quando lhe Quando lhe Faltar Tudo Quando lhe Faltar Tudo Faltar Se tentaram matar os seus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os seus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Calma, tua alma angustiada Deus está vendo tudo e vai responder Não é do seu jeito É do jeito Dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo Deus está resolvendo Não é do seu jeito É do jeito Dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus vai respondendo Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida da tua casa Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender Que é melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida tudo volta ao lugar E quando Ele cuida te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Sei que você não esperava mais Por esse encontro O filho que você achou Que já estava morto Te fará surpresa Sei que os anos Foram difíceis Foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia O seu José Não estando lá Mas deixa eu te falar Aguenta coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação Jacó Vai ter virada Eu sei que os anos Os anos Foram difíceis pra você Foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia O seu José Não estando lá Mas deixa eu te falar Mas deixa eu te falar Aguenta coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação Jacó Teve virada Se estiver na prisão Eu cuido E se for tentado Eu livre Quando for provado Sustento está nas minhas mãos E não solto Eu vou usar lá no meio do Egito E vou honrá-lo pra provar Que sou o mesmo Eu sou o guarda de Israel O poderoso Deus O pai presente que não desampara O filho seu A túnica manchou E você chorou Se prepare pra sorrir Quando ver o governador Aguenta coração As lágrimas cairão Aqui de novo você ainda Ele vai ver Sentado ao seu lado É só você crer Aguenta coração As lágrimas cairão Para as nações Eu vou usar o seu José Eu sou o Deus Que daqui a pouco Vai te surpreender Vai te surpreender Eu aceito o Senhor Pode me testar Eu não vou recuar Está doendo aqui Eu não vou reclamar Estou em tratamento Então começa a obra Mas tenho um pedido Senhor Não me deixe só Neste processo Eu não suportaria Sem te ter por perto A obra depende Do seu Criador Sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Custe o que custar Retira Retira tudo O que sobrar De mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso É isoleiro Eu não manto Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em tuas mãos Senhor Sou o vaso És isoleiro Me preencha Por inteiro Eternamente dependente De ti Senhor Eu sou Eu sou Eu sou apenas Vão Pode me moldar Vou te obedecer Custe o que custar Retira Quebra-me 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 Eternamente dependente Dependente De ti Senhor Eu sou Eternamente dependente De ti Eternamente dependente De ti Eternamente dependente De ti Senhor Eternamente dependente De ti Eternamente dependente De ti Eternamente dependente Eternamente dependente De ti Senhor Senhor, sou o vaso, reis oleiro, eu não manto em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor, sou o vaso, reis oleiro, me preencha por inteiro. O eternamente dependente de ti, Senhor, eu sou, eu sou. Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais além do rio azul Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Eu verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nem o clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu rosto, enfim Não, não haverá mais noite ali Não haverá nem o clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei E tocarei Seu rosto, enfim As nações As nações andarão na sua luz E as portas jamais se fecharão É que a cidade é de ouro puro De jasper seu muro Além do rio azul Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte, choro, tristeza e dor Nunca mais, além do rio azul Oh, 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 oh O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível a arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai se aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora Que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar atrás E querer desistir Que terrível a arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansas, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Em tempos de guerra Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora A CIDADE NO BRASIL Escutem o seu grito, ouvi o seu pedido e agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Tá todo machucado, você deve estar cansado e por isso parou aqui Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar a levantar, mas ainda não acabo Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas, vou cuidar de você Ainda há saída, você não vai correr Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai desistir Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar a levantar, mas ainda não acabo Fica calma, eu tô aqui Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas, vou cuidar de você Ainda há saída, você não vai morrer Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Eu não te deixo De você não desisto Você é importante para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro para mim Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Você não pode desistir Você não pode desistir Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceite sua derrota, não se desaspere Espera no Senhor, não largue a sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou o pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na tua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esquece Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou E nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Uma coisa Subi no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar E no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Deixe-o assentar no seu barco Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando E Ele está falando Deixe-o assentar no seu barco Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada Filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do bar E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço 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 A ditosa cidade Deve ser linda Se eu pudesse eu iria Pra lá Agora Veria o Senhor Frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubins Ali Reunidos Cantando os anas ao rei Pra neste meu pensamento Ser a realidade Pois pra lá Voarém Veria ainda Todos os discípulos Que andaram por aqui Pregando a palavra Imagina abraçar Imagina abraçar Paulo e Tiago Ver João Abraão Isaac Jacó Veria anjos e querubins Ali Reunir Cantando os anas ao rei Cantando os anas ao rei Cabe este meu pensamento Será realidade Pois pra lá Voarém Ele enxugará dos seus olhos Toda lágrima Não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas Irmãos se ficarmos Em comunhão com Cristo Naquela linda cidade Nós iremos Iremos morar Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos Naquele imenso coral Veremos anjos e querubins Ali Reunidos Cantando os anas ao rei Amém Teremos somente prazer E muita alegria Para sempre Amém 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 Está difícil, Deus, não compreendo, Pai Porque as portas se fecharam para mim Não vejo solução, nem como resolver E o Teu silêncio faz meu coração doer Eu entro no quarto e fecho a porta Dobro os meus joelhos pra orar Mas faltam palavras e sobram gemidos E então deixo a lágrima rolar Meu Pai, é melhor sofrer contigo Do que ser errante por aí Aumenta a minha fé, me mantém de pé Não me deixe desistir Prefiro estar chorando, estar sofrendo Mas não perco a Tua presença Prefiro o silêncio do Teu tempo Mesmo que me cause uma dor imensa É melhor estar aqui Porque só Tu tens a palavra de vida Prefiro estar orando de joelhos Aguardando o momento do Senhor falar Prefiro ouvir o não da Tua parte Do que milhares de sims de outro lugar É melhor estar aqui Porque só Tu tens a palavra de vida Eu entro no quarto e fecho a porta Dobro os meus joelhos pra orar Mas faltam palavras e sobram gemidos E então deixo a lágrima rolar Meu Pai, é melhor sofrer contigo Do que ser errante por aí Aumenta a minha fé, me mantém de pé Não me deixe desistir Prefiro estar chorando, estar sofrendo Mas não perco a Tua presença Prefiro o silêncio do Teu tempo Mesmo que me cause uma dor imensa É melhor estar aqui Porque só Tu tens a palavra de vida Prefiro estar orando de joelhos E aguardando o momento do Senhor falar Prefiro ouvir o não da Tua parte Do que milhares de sims de outro lugar É melhor estar aqui Porque só Tu tens a palavra de vida É melhor estar aqui Porque só Tu tens a palavra de vida Deus me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia, confia, esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Não, sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da Tua vida Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa Confia Confia Espera Eu tenho o melhor para você na hora certa